Milton, vamos a Israel então, conversar com Ayrton Gontoff, que tá na linha pra falar conosco sobre todo o caos que tá acontecendo por lá. É, o gaúcho que eu sempre falei dele aqui, né, ele nos aproximou lá do Mortadela Brasil, ele mora em Haifa, um lugar realmente fantástico, entendeu? E o bicho tá lá, né, com a mansão à beira-mar, é isso aí. Aqui, alô Ayrton Gontoff, a televisão ontem usou muito Ayrton Gontoff falando o nome dele errado, entendeu? Mas aqui tá certinho, da comunidade judaica, e eu tô lá pensando em Israel, repito, passei 61 dias da minha vida lá na capital mundial da fé em Jerusalém e em Tel Aviv também, incrível. O Hamas tá bombardeando até Tel Aviv, mas Israel, mas cês tão dormindo no ponto! Não, a geofísica de vocês aí, geopolítica, coisa parecida, vocês tão muito mal, hein, tem que mudar todo o time aí de prevenção. Mas insisto, eu insisto, o Hamas cutucou a onça, não é com vara curta, é com um palito. Podem aguardar, eu posso errar, é claro, eu quero que termine a guerra hoje, mas pelo andar da carruagem, vai quebrar o pau muito tempo, e o Hamas não aguenta. Vamos agora, atenção, vamos ouvir a pérola do Ayrton Gontoff. Alô, Simática, dê ele, Simática. Alô, Milton. Oi, tudo bem, rapaz? Milton, eu gostaria de estar falando contigo hoje sobre assuntos divertidos, como a gente sempre faz, seja pelo rádio, seja pelo telefone, pelo WhatsApp. Hoje é dia de Grenal, teremos tantos assuntos interessantíssimos para conversar, mas infelizmente o que existe hoje aqui é tragédia, eu acabo de ver na televisão aqui do país, já são pelo menos 600 mortos e 2 mil feridos, cerca de 400 deles em estado grave aqui em Israel, além das vítimas agora lá do palestino também. É, o Ayrton Gontoff, ontem brilhou na televisão, ouvi um pouquinho, né? Eu estou falando dele há quantos e quantos anos aqui, né? Tem o coroa metade, né? Já conseguiu muitos casamentos impossíveis, entendeu? E ele é o grande amigo lá do pessoal do Mortadela Brasil, me zonei no Box 4 da Cantareira, do Mercadão da Cantareira. E como é que está hoje aí? A situação é de muita tristeza, perplexidade, diante da fragilidade demonstrada, dos erros, das falhas da inteligência do país, e todo mundo está muito inseguro. Eu moro em Haifa, no norte, aqui não estão caindo mísseis, mas a gente deve lembrar que Israel é um país de pequenas dimensões territoriais e não há uma pessoa que eu conheça aqui em Haifa. Perguntei para vários vizinhos do edifício onde eu moro, não moro numa mansão à beira da praia, e perguntei, todo mundo tem um filho que mora em Tel Aviv, tem um irmão que mora em Ashdod, alguém, uma tia que mora em Jerusalém. Então, mesmo quem não está hoje ameaçado pelos mísseis, até geralmente preferiria ter mísseis sobre as suas cabeças do que saber que tem um filho ameaçado, um neto ameaçado numa outra região do país. Além disso, Milton, a gente não sabe até onde que os terroristas chegaram. Nós estamos, por exemplo, a 92 quilômetros de Tel Aviv. Estamos a 140, 150 quilômetros de Gaza. Então, um terrorista que entrou no país, e vários entraram, podem estar em Haifa também. Então, todos estamos trancados em casa, sem sair, seguindo dicas de segurança dadas pelo governo, e o clima é de muita tristeza, muita apreensão. Sem dúvida. Agora, o pessoal da previsão aí, né? Como diz Cláudio Zaidan, a geopolítica informativa, nossa, todo mundo dormiu no ponto. Entendeu? Todo mundo dormiu no ponto. Porque o Hamas é pequenininho, perto do poder bélico de Israel. Eu conheço bem aquela parada lá. Aliás, sobre Jerusalém e a capital mundial da fé, batizou assim o Moisés Rabinovitch, fiz duas das três macabidas em Israel com ele, era do Jornal da Tarde, jornalista judeu, um grande jornalista que eu nunca mais vi. Entenderam? Mas a verdade é que isso aí que aconteceu, quebrou-se um tabu. Porque como é que Israel dormiu tanto no ponto? Menosprezou o Hamas? Mas agora... Muitos analistas estão chamando o que aconteceu ontem do 11 de setembro israelense. Uma ação ousada do terrorismo, uma fragilidade de segurança que ninguém esperava, como aconteceu lá nos Estados Unidos. e agora é o momento de união nacional em busca da segurança, o que não quer dizer que não existirão muitos questionamentos às falhas de segurança demonstradas. Em 1973, Milton, aconteceu a guerra do Yom Kippur, que fez agora 50 anos. O ataque de ontem foi 50 anos e um dia após o ataque de Yom Kippur. A gente sabe que naquela guerra o governo trabalhista não acreditou nas informações recebidas das movimentações feitas pelos exércitos árabes, especialmente de Síria e Egito. Receberam as informações, mas acharam assim, não é possível que esses países que foram derrotados há cinco anos na Guerra dos Seis Dias agora tenham força para atacar Israel. eles só estão em treinamentos, fazendo mobilizações, mas não vão nos atacar. E no dia que estava praticamente toda a população parada, muita gente fazendo jejum, que é aquele dia do perdão, em que a população judaica jejua, houve o ataque e nunca existiram tantas mortes no país. E uma das causas pela queda do trabalhismo que governou Israel desde o começo, Israel foi fundada pela esquerda e o trabalhismo esteve até 77. Então, poucos anos depois, o Menachem Begin toma o poder muito motivado pelas falhas de segurança e de inteligência demonstradas. Por que eu estou dizendo isso? É muito provável que, aos poucos, depois que a situação se acalmar, o governo do Bibi seja muito questionado sobre como não perceberam, como não identificaram, como não existem agentes, espiões que pudessem perceber isso. Essa não foi uma ação decidida ontem de manhã, vamos atacar Israel? Não. Há um planejamento muito grande, exigiu logística, foi pensado, foi por mar, foi por terra e foi por ar e conseguiram, de fato, conquistas militares muito grandes. Se sequestraram, até agora não se sabe quantas pessoas foram sequestradas, mas se fala em mais de 100 e podem ser muito mais. Quando se fala de 600 mortos, são os que a gente já conhece, tem cerca de 400 feridos, muitas histórias ainda não chegaram, existem ainda pessoas que têm terroristas dentro de casa, são números assustadores. Muito bem, eu falei anpassando, diria Cláudio Zaidan, a respeito de Jerusalém, a capital mundial da fé, segundo Moisés Rabinovitch, e é verdade. Que é um grande jornalista, maravilhoso, maravilhoso. Ele está por aí, não? Não, hoje não está por aqui, mas continua na ativa, vou te passar o telefone dele depois, vale a pena uma entrevista com ele também, e é um jornalista experiente, foi a correspondente em vários países. Olha aqui, então, sobre Jerusalém, a encrenca começou e começa e nunca vai terminar com Jerusalém, que os árabes chamam de Al-Quds, enquanto que os judeus chamam Jerusalém de Irushalayim, a indivisível. Isso aí também não tem conserto, isso aí vai até os anos 70 milhões. Milton, a gente acredita que tenha, com certo sim, países historicamente inimigos, que guerrearam por 100 anos, hoje vivem em paz, você tem, por exemplo, França e Inglaterra, Israel tem hoje relações diplomáticas com a Alemanha, embora Israel não existisse durante a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe da história do nazismo. Então, as relações podem mudar. Historicamente, o povo judeu foi muito melhor tratado nos países árabes do que na Europa cristã, onde aconteceram tantos massacres e tantas perseguições. Então, isso não é eterno, não. O que a gente acredita e busca é a solução por dois povos e dois estados. E o que causa muita tristeza é que recentemente, apesar de existir uma série de manifestações, algumas eu compareci também, defendendo a democracia no país, ameaçada pelas reformas pretendidas pelo BIB, que é contra os juízes, uma série de questões, apesar dessas manifestações, todo mundo estava eufórico com as possibilidades, com a possibilidade da Páscoa Arábia Saudita. Durante muitos anos, nenhum israelense pôde visitar a Arábia Saudita, nenhuma delegação, nenhuma competição, nenhum congresso pôde ter qualquer presença de israelenses. E, recentemente, aconteceram vários encontros, congressos, com israelenses participando e até com ministros participando. Então, cada vez mais, a Páscoa com a Arábia Saudita se aproximava. O que abre porta, assim, a Arábia Saudita disputa com o Irã a hegemonia do mundo islâmico. E onde são os lugares mais sagrados do islamismo? Na Arábia Saudita, Meca e Medina. Com a Arábia Saudita fazendo um acordo de paz, hoje Israel tem a paz com o Egito e com os países do Acordo de Abraão, que é Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Sudão, que não é árabe, mas é muçulmano. Com a Arábia Saudita entrando, as chances de praticamente todo mundo árabe também selar o acordo de paz com Israel era muito grande. Com este ataque de ontem e que prossegue hoje, o que que tem de acontecer? haverá uma retaliação como já começou muito forte de Israel e pela primeira vez a comunidade internacional até identifica a legitimidade de uma resposta israelense, percebe claramente quem é o agressor, mas quando chegarem nos países árabes as imagens e vão acontecer de crianças palestinas morrendo, de mães sofrendo, toda mãe sofre, toda família sofre, a guerra, nenhum ser humano é pior ou melhor, todas as culturas têm suas aspirações, quando chegarem essas cenas na opinião pública desses países árabes será muito difícil um governante confirmar a paz com Israel, porque ele não vai se colocar contra a sua própria população. Então, infelizmente, a perspectiva de uma paz próxima, como havia quase certeza que ela ocorreria, ela vai ser jogada de fato para muitos anos, não para 70 mil anos, para 70 milhões de anos, mas talvez por muitos anos. Aqui no Brasil há muitos e muitos anos fala-se olha, esse é o jogo, jogo qualquer, entendeu? O jogo só tem perdedor, entendeu? É o jogo do perdeu, perdeu, entendeu? E agora está acontecendo isso, os dois lados perdendo, entendeu? Ô, Guilherme Simates, o que você queria saber do Ayrton Gontoff? Aliás, acabou o Grenal agora, estou vendo o tape do jogo, foi 11 a 1 para o Internacional. Seria a glória para o Colorado, Milton, porque a maior goleada de um Grenal é 10 a 0 para o Grêmio e seria uma vingança colorada depois de tantos anos, mas esse é um assunto que podemos deixar para depois. Sem dúvida, porque agora a pergunta de outro cara muito inteligente como você, o Ayrton Gontoff, o Simate já volta. O Simate agora está atendendo o povo, porque ele chega, aglomera, não é mesmo, Ricardo? Exatamente. Você já sabe como é a fama dele aqui, não é? É, então. Mas, meu filho, então é o seguinte, resumindo, a coisa está feia mesmo e vai piorar, não é? Eu acredito que nos próximos dias, sim, a gente não sabe por quanto tempo, existe aqui no nosso apartamento, como em vários apartamentos em Israel, um quarto de segurança. É um quarto que a gente usa para outras coisas, tem, pode ser, depois, um quarto de bebê, pode ser um quarto, uma sala de televisão, pode ser uma biblioteca, eu uso como escritório. É uma sala, é um quarto especial, que tem um concreto armado, tem as portas de aço, tem as janelas de aço, e você usa para uma emergência, que a gente espera nunca utilizar. Eu coloquei, seguindo recomendações do governo, já garrafas de água, coloquei umas tâmaras, para, no caso de um alarme, você não tem que ir buscar nada na geladeira, não tem que buscar nada na casa, você vai imediatamente para esse quarto. Então, é um clima de muita insegurança. Tem aqui na frente, Milton, um parque infantil. Eu tenho uma, fiz uma vista muito bonita, moro numa área arborizada, tenho uma sacada muito gostosa. Mas eu confesso que todos os dias, das quatro da tarde às sete da noite, eu fecho a porta da sacada, que tem um isolamento acústico perfeito, porque me irrita profundamente o som das crianças gritando, dos pais chamando os filhos, dos cachorros latindo, de todas as crianças gritando, mãe, veja isso aqui. Então, eu fecho e só volto a abrir pelas sete da noite quando se aquieta a praça. Ontem, eu estava andando aqui na sala, quando eu olhei lá para fora, não tinha uma pessoa nas ruas, parecia a final de Copa do Mundo, não tinha ninguém. me deu uma vontade de abrir a porta, ser iluminado pelo som das crianças gritando, aquilo que sempre me irritou, ver os cachorros latindo, ver a vida pulsando lá fora, eu pensei, meu Deus, eu nunca mais vou reclamar internamente deste barulho, este é o som da vida, o que a gente precisa. E nessa praça, em frente à minha casa, sempre tem famílias judias, famílias árabes, aqui em Haifa, uma cidade onde vivem judeus, vivem árabes cristãos e árabes muçulmanos, existem muitos drusos que moram em vilarejos próximos e trabalham em Haifa, tem estudantes do mundo todo, tem duas universidades muito fortes, o Ternyon e a Universidade de Haifa, aqui tem a segunda maior parada LGBT de Israel, tem também um templo Bahá'i, acho que você já teve aqui, um templo belíssimo, Bahá'i é uma religião que tem de 6 a 8 milhões de pessoas no mundo, então tem muito Bahá'i que vem aqui como peregrinação, é uma cidade marcada pela diversidade e está todo mundo muito triste, muito triste com essa situação acontecendo e realmente as perspectivas são assustadoras. Muito bem, eu sou da comunicação esportiva, a gente está sempre chutando, chutando, tal time vai ganhar de não sei de quanto e tal, aliás, eu estou em uma fase boa, eu estou até apelando para o governo federal voltar com a loteria esportiva, assim finalmente eu tiro o pé do lodo, entendeu? Agora eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder em hebraico e depois você traduz, é claro. quando é que você calcula que termina essa guerra do perde-perde? Eu realmente não sei, mas eu espero que logo, logo venha a paz. A gente não pode abdicar nunca da esperança da paz, do trabalho de buscar a paz, de encontrar interlocutores na outra parte, ninguém, ninguém é melhor do que ninguém e todos os seres humanos você tem que lembrar tem essas aspirações de ter uma vida tranquila, de estar com seus filhos, de poder ter o seu trabalho em paz, de amar, de ter amigos, então nunca vou deixar de acreditar por mais que este momento seja de muita tristeza, muita tristeza. Muito bem, o Guilherme Simati vai te fazer uma última pergunta por hora, entendeu? A não ser que tenha bomba de novo aí. Aliás, eu fiquei, eu não entendo da área, mas pô, pela primeira vez na vida desceram paraquedistas de metralhadora. Olha o que os caras vão fazer por causa do ódio Israel e os judeus e os árabes, isso é coisa eterna. E a minha esposa que está no céu seguramente, ela tinha 50% de sangue árabe. Meus filhos todos também, da família Shame, entendeu? família Shame que veio do Líbano, em QBA. Minha mulher esteve lá. Então é isso, Simati, o que você quer saber? Não, primeiro mandar um abraço para o Ayrton, né, Milton? Imagina a dificuldade que todos estão passando aí, um clima de terror, né? Claro que desde ontem a Rádio Bandeirantes acompanhando passo a passo tudo o que acontece em Israel, nessa guerra terrível, nesses ataques terríveis. Eu queria saber do Ayrton, aí o personagem brasileiro, qual foi a cena de maior terror que ele viveu aí para ele descrever para a gente aqui da Rádio Bandeirantes? A gente está em raiva onde não acontecem até agora os ataques de mísseis, mas a gente tem visto muita coisa. Famílias de kibbutzim, o kibbutzim são uma espécie de vilas que eram agrícolas, hoje muitas têm indústrias já, onde os terroristas entraram e sequestraram ou mataram todas as crianças, cenas de pessoas que abriram a porta para soldados de Israel e quando abriram não eram soldados, eram terroristas disfarçados de soldados e todas foram mortas. São muitas cenas de terror, né? Mas a gente não vivenciou aqui nenhuma porque a raiva por enquanto está só no clima dessa guerra, todo mundo sofrendo pelos parentes, pelo país, mas aqui não aconteceu nada terrível, felizmente. Ô Gontoff, então agora é isso, esse jogo aí é perde-perde, entendeu? Os dois. Agora o serviço de inteligência de Israel, que é considerado o mais perfeito do mundo, nossa, pisou na bola, fez 253 gols contra, são coisas que acontecem. E falando depois em gol contra, Milton, peço pra ti que no próximo Grenal fique este compromisso, o Guilherme Cimatti ligue pra mim e a gente fale sobre futebol gaúcho, sobre rivalidade sadia. Sabe que ontem, Milton, eu acordei, fiz o café da manhã da minha esposa, fiz uma mesa linda, depois eu te mando uma foto. Pensei assim, vou despertá-la, vamos tomar um café, vamos passear de mãos dadas pelas ruas aprazíveis de Raifa, vou voltar pra casa, fazer meu chimarrão, começar a escrever sobre Grenal, tirar muito sarro dos colorados, sobre a eliminação, sobre uma série de coisas, e domingo de manhã eu posto um outro vídeo dizendo assim, sabe por que que eu adoro humilhar vocês, tirar sarro de vocês, colorados? porque vocês são o time que é o mais respeito, porque vocês são o time que tem a mesma grandeza do meu, rivalidade é, quer dizer, é isso, é esporte, como diz o Milton Neves, futebol é a coisa mais importante das coisas sem importância, e quando eu tinha pensado nisso, a gente estava tomando café, me telefona um amigo meu, que tinha ido até Eilat, no sul do país, pra ir pro Sinai, ele ia pro Egito com a família, pra passear, e ele me diz assim, estou saindo de Eilat, e eu falei assim, ué, você vai pro Egito direto? Ele, claro que não, eu tô voltando, porque você falou, voltando por quê? Mas tu não tá sabendo, liga a televisão, começou uma guerra, daí eu ligo a televisão, vejo esse horror, e claro que a gente terminou rapidamente esse nosso café da manhã que era romântico, não fomos passear de mãos dadas pela rua de Raifa, pelas ruas de Raifa, fiquei pensando nesse amigo voltando, desesperado, pelo deserto do Negev, exposto, você tá no meio de uma estrada, sabendo que um míssel pode cair na sua cabeça, pode terroristas aparecer, e passamos o dia, eu nem dormi, assistindo a televisão, que como eu te disse, agora tá aparecendo aqui, pelo menos 600 mortos e 2 mil feridos. Fala-se, Mati. Ayrton, você conversou com alguma pessoa que sofreu alguma consequência desses ataques que tava próximo, algum brasileiro que estava próximo, tem algum relato nesse sentido de alguma pessoa próxima a você? Eu telefonei pra vários brasileiros que eu conheço aqui, tem uma rede de solidariedade muito bacana, não só dos brasileiros que vivem aqui, mas dos brasileiros que estão aí. pode parecer que são só palavras, assim, cada mensagem que a gente recebeu e foram assim, talvez 300, 400, de pessoas brasileiras dizendo assim, como vocês estão? Vocês precisam de algo? Estamos orando por vocês, gente que mora em São Paulo, Porto Alegre, Rio, cada mensagem causa um efeito muito bacana no nosso coração, é difícil estar longe do país, é difícil estar longe da família, longe dos amigos. E também aqui a gente procura falar com os brasileiros pra saber se eles estão bem, se eles precisam de algo. E assim, não conhecemos ninguém que passou pessoalmente por isso, mas desde ontem cedo recebemos informações que tinha, primeiro, um brasileiro desaparecido, depois que eram dois, depois que era um ferido e dois desaparecidos e o Itamaraty infelizmente confirmou. Mas não temos informações mais precisas sobre como estão esses dois desaparecidos, o que que já se sabe deles. todo mundo perguntando qual é o teu palpite? Pra mim precisa terminar esse troço aqui daqui dois dias, vai morrer muita gente dos dois lados. Sim, sim, infelizmente, infelizmente. Pois não, o Ailton Gontoff, gremista fanático, né? Você falou certo, Milton, você falou certo, gremista é fanático, colorado é doente. Ih, rapaz, nosso colega de Bandeirantes, Felipe Vieira, não vai nem dormir uma semana depois dessa. Um abraço pra você, Gontoff, até mais, hein? Abraço, obrigado pela solidariedade, obrigado pela cobertura que a Band tem feito, e qualquer coisa estamos aqui pra informar, e também pra tranquilizar os amigos brasileiros que estão preocupados com todo mundo aqui em Israel. Muito obrigado, portanto, gente, tá aí o gaúcho Ailton Gontoff, fanático, torcedor do Grêmio Futebol Porto Alegrense, eu estou citando ele há muitos anos, né? Muita gente pergunta, na internet, ele existe? Lógico que existe, tá aí falando, entendeu? E me roubaram você ontem na televisão, viu? Fiquei com ciúmes, você tinha que falar primeiro com a Bandeirantes. Eu falei com a Rádio Bandeirantes ontem como o Ronald Gimenez, o grande Ronald Gimenez. O grande corintiano Ronald Gimenez. Ronald Palmeirense, também fanático. Grande abraço e até mais, hein? Olha, se tiver mais umas puletas aí, liga pra nós aqui, porque tem muito brasileiro aí, tá bom? Espero não informar, não ter nada pra informar, mas infelizmente eu acredito que terei que ligar algumas vezes pra vocês. Muito obrigado. Ayrton Gontoff, pessoal da outra televisão, precisa aprender a falar o nome do homem, pô. Tô há 200 anos falando certo, aí vem a televisão e fala tudo errado. o nome, não o trabalho. O trabalho, todo mundo tá muito bom, né? Bandeirantes então, Bandeirantes então, Bandeirantes então, Bandeirantes...